Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje, o pessoal gosta bastante desse tipo de vídeo, faz muito tempo que eu não faço, é um vídeo do Monza, e eu vou fazer a troca da correia dentada. Desde quando eu reformei o carro, quando eu vi a partida nele, se eu não me engano foi em 2013, agora nós estamos em 2019, então essa correia dentada está com 6 anos de uso. Mas a quilometragem é baixíssima, eu não rodei nesses 6 anos, acredito que nem mil quilômetros. Então eu vou trocar para evitar qualquer surpresa, pode estar ressecada, a borracha com os anos ela começa a ficar frágil, né? Bom, já tirei então a roda, agora eu estou aqui com um ajudante especial hoje, é o meu filho. Oi! Ele adora o Monza, quando eu comecei a reformar, nossa, eu nem pensava que ele ia gostar quando crescesse tanto do carro como gosta, e hoje, quem diria, está me ajudando aqui a fazer a troca da correia dentada. Então, o próximo passo agora é a gente tirar essa lata aqui do lado, né, os parafusinhos aqui, até a gente... Bom, então agora que já removi aqui a lata lateral, eu tenho que tirar aqui a correia da direção hidráulica, a correia do alternador. Agora, a da direção hidráulica é muito simples, uma chave 13, a gente solta aqui o parafuso, e aí ela já está solta. É uma coisa que eu gosto de fazer, é sempre depois recolocar o parafuso aqui no lugar, isso daí facilita muito na hora da remontagem. Agora, o próximo item que a gente afrouxa é aqui o alternador, aqui é o porco e parafuso 13, então afrouxa ele, né, ele fica assim bem solto, aí a gente consegue remover aqui a correia, ó, tá, ele está quase saindo. O item importante é sempre desligar a bateria, tá, o polo negativo eu sempre desligo quando vou fazer qualquer tipo de serviço, assim, que eventualmente você vai mexer na parte elétrica, alguma coisa, que nem aqui, que tem energia, então é sempre bom manter desligado. Então, agora que está solta aqui a correia do alternador, o próximo passo é a gente tirar aqui a capa da correia dentada. São parafusos 10, né, tem alguns aqui em cima, outros mais para baixo, o importante agora é soltar todos. Bom, agora que eu já removi a capa da correia dentada, o próximo passo é tirar essa polia auxiliar aqui. Aqui são quatro parafusos 11 milímetros, e caso você não tenha uma chave de impacto igual essa que eu tenho, então essa é a hora de você engatar uma quinta marcha no carro, e alguém ficar lá com o pé segurando o pé no freio e tal, para poder ficar bem travado aqui, para você poder soltar. Mas com a chave de impacto, geralmente não precisa disso. Bom, então depois que a gente tirou as correias, né, soltou esses quatro parafusos, a gente precisa tirar essa polia aqui. Nem sempre ela sai fácil, viu? Eu estou aqui com um martelo de borracha, dando umas pancadinhas nela, para ela desencantar. Mas eventualmente, até com o martelo de borracha, pode ser que ela não saia, tem que usar um saca polia. O motor, coincidentemente, ele praticamente desligou, na hora que eu desliguei, ele parou quase que no ponto. Aqui a gente tem uma marquinha aqui, e uma marca aqui, ó. Ele parou meio dente para a frente da marca, então ele está quase no ponto. Tá, mas claro, não é só essa marca que a gente tem que olhar, tem que olhar a marca e não vai abrir aqui também. É, só uma observação, se isso aqui fosse um motor comum, seria muito fácil a gente trocar essa correia. Porque aqui que está o tensor, a gente afrouxaria ele, né? Tipo assim, ó. Aqui tem uma movimentação dele. A gente afrouxaria ele, tiraria a correia e colocaria outra. Isso se você não fosse trocar o tensor, né? Mas esse carro aqui, essa linha GM até 89, é um saco, porque a gente tem que fazer o tensionamento pela bomba d'água. Então, eu vou fazer uma marcação aqui na bomba d'água. Esse tensor, provavelmente, eu não vou trocar, porque não rodou nem mil quilômetros com ele. A correia eu só estou trocando mesmo por desencargo aí de consciência, porque assim, pelo menos ao exame visual aqui, ela está boa. Está novinha ainda, não rodei nem mil quilômetros com ela. É mais mesmo pelo tempo aí, pelo ressecamento da borracha. Então é isso, eu vou agora fazer ali, eu vou colocar esse motor no ponto direitinho e fazer a marcação na bomba d'água. Para poder movimentar o motor mais fácil, se quiser, pode soltar aí uma vela de ignição. Isso seja muito pesado, senão nem precisa. Ó, aí, aqui está o ponto da parte de baixo. É pouquíssima coisa que o motor desligou sozinho. Desligou sozinho e quase que parou no ponto. Está vendo aqui, está uma marquinha na polia e aqui a marquinha na bomba de óleo. Não sei se vai pegar legal aí no vídeo, que eu estou filmando com a GoPro, para ver se eu consigo minimizar um pouco os barulhos aqui da rua. Que a outra câmera que eu tenho faz muito barulho, vai pegar muito barulho nos carros. Mas aqui, ó, um capricho que eu tive quando eu montei esse motor. Eu coloquei tudo o lacre aqui, está vendo a tinta amarela aqui, ó. Eu coloquei tudo o lacração química quando eu fiz a montagem. E o motor está aí, está sequinho, não está vazando óleo, nada. Isso aí, agora, então, vou colocar uma chave aqui, para poder colocar ele no ponto. Então, eu estou com uma chave 17 aqui, e aí eu vou girando, até as marcas coincidirem, tá? A de baixo com a de cima. Vou colocar no ponto direitinho, eu já mostro aí. A marca da polina do virabrequim, está alinhada com a marca na bomba de óleo. Eu fiz uma marcação, eu não sei se vai pegar aí no vídeo. Aí, aqui na bomba d'água, ó. Eu fiz uma marcação aqui com corretivo, ó, uma tinta branca. Que é para poder facilitar a montagem, tá? Porque isso aí, realmente, é um saco ajustar essa tensão pela bomba d'água. Eu já coloquei uma bacia aqui embaixo, para poder recolher a água que vai derramar, a bagunça que vai fazer. O carro está apoiado no cavalete aqui pelo lado. Alinhamento aqui, ó. A marca que tem na polia com a marca que tem aqui nessa carcaça. Nesse metal. Então, esse é o ponto. Agora, a gente vai... Você já pode até tirar a correia aqui, afrouxar aqui. Ou se afrouxa a bomba d'água direto, solta ela direto. Vou tentar dar uma afrouxada aqui no tensor. E aí, já começa a puxar a correia. E pronto. Então, com esse tipo de alicate aqui, eu coloquei ali no tensor. Coloquei ele de lado. E vim puxando aqui a correia dentada, tá? Ela já está solta aqui, ó. O meu sonho seria trocar essa correia sem precisar mexer na bomba d'água. Acho pouco provável que dê, mas sei lá. De repente, tentar fazer um teste aí. Vamos ver. Ó, então aqui está a correia que eu tirei. Ela é uma Contitec CT959. Ela está em excelente estado de conservação. Não tem nenhuma trinca. Não tem nada, nada, nada. Essa correia aqui, ela aguentaria ainda muitos anos. Mas, por precaução, melhor a gente efetuar a troca, né? Então, aqui no tensor, ó. A gente coloca aqui o alicate. E, ó. Joga ele para trás, tá vendo? Consegue jogar ele bem aqui para trás. Então, eu acho que nesse jogar aqui para trás, eu consigo, de repente, travar ele ali atrás e colocar a correia. Ó, então com aquele alicate que eu mostrei para vocês, eu peguei aqui o tensor, joguei ele para trás. E uma chave Allen, eu travei ele na posição lá para trás. Agora eu vou ver se eu consigo passar a correia. Olha, eu já dei uma boa de uma girada aqui no tensor, não está fazendo barulho, não está fazendo nada. Então, vamos tentar colocar a correia. É, realmente não dá. O tensor, mesmo no final de curso dele, a correia não entra, fica apertada. Então, não tem jeito. Vamos ter que soltar a bomba d'água. Tirei ali a bomba d'água. Como sempre, faz uma molhadeira danada, né? Mexer com isso. Por mais que eu tenha colocado a bacia aqui, ó. Sempre molha, sempre faz sujeira, bagunça, não tem jeito. Bom, dá para observar que o líquido de arrefecimento está bem limpo. Aparentemente, ele cumpriu o papel dele. Lá no alojamento da bomba, também está bem limpo, sem sinais de corrosão. A bomba aqui, ó. Está em excelente estado. A única coisa que ela tem aqui é essa crosta aqui. Mas, o que a gente passa aqui, ó, a chave de fenda, não é ferrugem. Deve ser alguma coisa do aditivo isso daqui. Tudo em excelente estado. O ideal, sempre que você troca a correia dentada, é você trocar a bomba d'água também. Principalmente esse tipo de bomba aqui, que é o que tensiona a correia dentada. Mas, aparentemente, ela está boa. Não rodou nem mil quilômetros. Então, eu vou arriscar e vou manter essa mesma bomba aqui. Bom, o procedimento que eu vou fazer agora... Vai ser meio difícil filmar para vocês. É que eu estou segurando a câmera com a mão aqui. Nelie o lugar é apertado. Mas, basicamente, eu vou passar silicone aqui em toda a volta da bomba d'água. Porque junta aqui praticamente nem tem mais, né? Ela tem a juntinha dela ali, mas não tem eficácia nenhuma. E quando eu montei pela primeira vez essa bomba aqui, eu já tinha colocado silicone também. E aguentou todos esses anos aí, sem vazamento. Então, eu vou passar o silicone. Eu tenho que colocar a bomba em posição rápido, né? Por causa do silicone. Colocar a correia dentada e fazer ali o tensionamento, tá? É um procedimento um pouco chato. Aqui, assim, é um lugar apertado de mexer. Então, tem que ser meio que rápido, tá? Por isso até que é importante aqui essa marcação que eu fiz. Isso aqui vai ajudar bastante. Coloquei a correia dentada. Já apertei aqui os parafusos da bomba d'água. E eu deixei aqui, ó. A marca da bomba d'água um pouquinho mais pra baixo. Deixar um pouquinho mais frouxa do que tava. Eu acho que a correia tava muito tensionada. O pino, ali tem o... O tensor, né? Com o pino que eu coloquei. Agora eu vou lá soltar o pino. Eu vou dar agora duas voltas aí no virabrequim. Pra ver como é que fica. Bom, já dei, então, aí umas três voltas no virabrequim. A gente pode ver, então, que aqui tá no ponto certinho. A marca alinhada aqui. Ó, a tensão da correia. Tá boa. Vamos ver lá embaixo. Embaixo também, as marcas coincidindo. Bom, então, agora que já tá a correia dentada montada aí, é a bomba d'água no lugar. Enquanto seca o silicone lá que eu coloquei, eu já vou fazendo aqui a montagem da polia auxiliar, colocar as demais correias. Mas a correia da direção hidráulica e do alternador, elas não estão ruim, mas também não estão lá muito boas. Elas estão um pouco ressecadas. Ó, essa daqui que é do alternador tá um pouquinho mais ressecada, mas não muita coisa, não. Mas essas correias aqui eu não vou substituí-las no momento. Eu vou colocar aqui um condicionador de correias que eu tenho. Esse produto eu nem sei se vende no Brasil. Eu trouxe dos Estados Unidos já tem muitos anos e raramente eu usei. Usei algumas vezes aqui no Monza. Acho que uma ou duas vezes no Monza. Aqui, ó, mandando usar a cada 3 mil milhas. Então eu acredito que ele deva dar uma maciez aí nessa correia. E ela aguente aí por mais um bom período de tempo. Ah, aqui teve uma coisa que eu esqueci de falar. Eu não tirei aqui essa polia, tá? Porque não precisa. Eu conheço o carro, eu sei como tá a condição na polia, tudo. Não tá vazando óleo. Mas se tivesse que trocar o retentor e a gente tivesse que tirar essa polia fora, aí você ia fazer o quê? Engatar a quinta marcha, né? Pisar no freio e fazer uma grande alavanca aqui pra poder soltar aqui esse parafuso. Se o motor tivesse fora de ponto com a correia fora do lugar, óbvio, você pode fazer um ajuste fino aqui e o outro ajuste fino lá em cima no comando. Aí você ajusta, tá? Deixar na posição certinha. E feito isso, você coloca a correia, né? Claro, se você tivesse que tirar essa polia aqui, você não pode esquecer de usar uma trava, né? Eu até tenho essa ferramenta, só que eu nem sei onde tá. A gente trava aqui a polia e aí solta aqui o parafuso. Se você for mexer o parafuso aqui e tentar soltar, não tem como. Você vai virar o comando juntos. Ah, pessoal, informação importante, hein? Eu acabei de falar isso daí do ajuste fino na polia do virabrequim ou na polia do comando de válvulas, mas vale ressaltar que caso seja necessário fazer algum tipo de ajuste fino, não pode esquecer de colocar o relógio comparador, hein? Aí sim, tem que pegar, tirar a vela do primeiro cilindro, colocar o relógio comparador ou, eventualmente, uma chave de fenda para poder deixar no ponto bem certinho, tá? E não simplesmente se basear pela marcação nas polias. Bom, antes de começar a montar, essa fumaça que tá saindo é das coisinhas que caíram no escapamento, viu? É do produto que caiu no escapamento. Então, a gente tá vendo aqui, ó, a correia dentada, perfeitinha, o tensor ali funcionando. Agora a gente pode começar a remontar as outras coisas. Então, como caiu muito líquido de arrefecimento aí, por isso tá saindo essa fumaça, ó, essa fumaça de escapamento. É, não é nada pegando fogo, não. Ó, já fixei, então, aqui a polia. É, não sei o torque desses parafusos aqui, eu não tô com o manual de serviço do Mons em Mãos. Mas, ficou bem apertado, porque eu apertei com a chave de impacto. Agora eu vou colocar as correias auxiliares, lembrando que as inscrições sempre voltadas para o instalador. Você mantendo esse padrão, tem perigo de você montar, por exemplo, a correia assim ao contrário. Então, coloca ela assim mesmo, e aí você consegue elevar um pouco mais aí a vida útil dela. Bom, agora eu liguei o carro com a correia de acessórios aí, para poder colocar o produtinho aqui, ó, o condicionador de correias. Colocando tanto na correia do alternador, quanto na da direção hidráulica. Bom, agora então, com a correia montada, tudo montado, é hora de a gente abastecer o sistema de arrefecimento. Então, eu vou tirar aqui o sangrador. Eu vou soltar aqui o sensor da temperatura. Eu vou abrir aqui. Aqui eu estou mexendo na válvula termostática. Bom, agora vamos fazer um pouco de molhadeira. Eu estou colocando aqui a água no sistema. E vamos esperar essa água toda sair aqui, ó. Está vendo? Está saindo, ó. Isso que é o sangramento. Vamos deixar sair bastante água. E aí depois eu coloco o aditivo. Aí aqui vai expulsando, né, todo o ar do sistema. Essa que é a grande desvantagem dessa bomba d'água, né? Você ligar ali na correia dentada, para você poder tensionar. E para trocar, tem que fazer sempre essa melequeira. Bom, então agora eu vou começar a colocar o aditivo. Eu não vou fazer aquela limpeza no sistema. Eu tenho alguns vídeos antigos aí no canal, em que eu ligo a máquina do sistema de arrefecimento. E aí fica trocando e trocando água, trocando, trocando. Mas, dessa vez, eu não vou fazer essa limpeza. Como vocês viram, não tem corrosão nenhuma no sistema. O sistema está limpo. Então, eu vou colocar o aditivo. Ele é da mesma composição do que tinha aqui antes. A única diferença é a cor. Então, devagar, eu vou começar a colocar o aditivo no reservatório. E quando, no sangrador, começar a sair o líquido verde, O aditivo vai empurrando a água. Olha lá, ficou verde. Ficou verde, a gente coloca o sangrador. Tem que tentar ser meio que rápido, para não perder muito produto. Bom, pronto então, pessoal. O velho Monza está pronto. Correia dentada trocada. As outras correias auxiliares lubrificadas. O líquido de arrefecimento substituído. E agora eu dei uma ligada nele aí, para deixar dar uma circulada. Um arrefecimento, tudo. E é isso. Aqui no negocinho da correia dentada, vem um adesivo. Pronto, eu desliguei o carro, senão fica muito barulho, né? Então, no negocinho da correia dentada, vem um pequeno adesivo aí, Para você colocar a data que foi trocada a correia. A quilometragem. E olha que interessante, aqui no negocinho tem ali, olha. Correia dentada, o tensor e a bomba d'água. O ideal é sempre você trocar os três. Fazer essa substituição sempre em conjunto. Mas, como eu disse para vocês, eu resolvi arriscar. Realmente trocar só a correia dentada. Vamos ver se a bomba d'água abriu o bico. Aí fazer o quê? Aí eu a troco. O tensor também estava bom, não rodou nada. Agora, se você usa o carro todo dia, se o carro já tivesse rodado em, sei lá, uns 10, 15 mil quilômetros, aí sim eu teria trocado tudo. Mas como, desde quando eu fiz essa substituição, que eu, quando eu montei o motor, né? Que o carro estava desmontado. Se eu não me engano, foi 2013, se eu não me engano. Nós estamos em 2019, tem seis anos. Apesar de ter seis anos, como eu falei, eu não rodei nada com o carro. Eu rodei aproximadamente mil quilômetros. Então, vamos arriscar, né? Em relação à água e do radiador, o ideal seria colocar água desmineralizada. Eu até tenho essa água aí, mas eu não coloquei porque eu não sei se essa bomba d'água vai aguentar ou não. Então, eu falei, eu não vou desperdiçar a água destilada. Então, eu coloquei a água comum mesmo na torneira. Eu vou confiar aí no produto, que teoricamente ele é anticorrosivo. Se ele é anticorrosivo, então ele vai impedir que a água, mesmo com minerais, corro o sistema. Mas caso não tenha nenhum vazamento, nada, se comporte tudo tranquilinho, aí tudo bem. Aí depois eu esvazio novamente o sistema. E aí sim eu coloco a água desmineralizada. Na verdade, eu não vou... O ideal seria deixar alguns dias sem o aditivo para testar. Mas como de repente eu posso não ter tempo de mexer no Monza por esses dias, então eu coloquei o aditivo e vamos ver o que dá. Beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Do modo geral, o pessoal aí que acompanha o canal gosta muito dos vídeos do Monza. Eu também gosto de mexer nele. O que me falta muitas vezes é tempo. Ele está bem sujo, tem um bom tempo que eu não limpo ele. Preciso dar uma limpada, uma geralzinha nele. Mas aos poucos eu vou fazendo aí, postando vídeo para vocês. Beleza? Um grande abraço a todos e até o próximo. Um grande abraço a todos.